Bom, a gente costuma dizer que o que é lixo para você, aqui na cooperativa, é dinheiro, na verdade. Transforma em dinheiro, como isso aqui que vocês estão vendo. Olha, isso aqui tudo é papelão. Isso aqui estava aí nos comércios, pelas ruas, e aos poucos eles vão juntando, como vocês podem ver aqui, e vão transformando isso aqui em uma matéria diferente. Como a própria Lu diz, isso aqui para eles é dinheiro, vale ouro. E muitas pessoas acabam desprezando isso aqui, jogando pelas ruas afora aqui do município de Rolim de Moura. Mas, como a gente sempre fala, isso aqui para eles tem uma importância muito grande, porque através desse trabalho que eles fazem aqui no município de Rolim de Moura, eles também estão contribuindo com o meio ambiente. Mês de junho é o mês do meio ambiente, de conscientização, enfim, de debate. A gente vai conversar com a Lu, que é presidente aqui da Recicóp, a Lu Sineide, que vai falar um pouco mais desse trabalho que eles têm desenvolvido aqui no município de Rolim de Moura e que tem sido de suma importância. Lu, meio ambiente, vocês têm uma participação muito grande na contribuição e na preservação do meio ambiente. A reciclagem, ela colabora muito para o meio ambiente. Eu acredito que bastante. Por quê? Eu sei que, por exemplo, um papelão, para fabricar uma caixa de papelão, são várias árvores que são destruídas, é muita água que gasta, energia, é muita coisa para poder se transformar em uma caixa. Às vezes a pessoa não valoriza. Ah, uma caixa, joga ali e tal. Ah, só uma caixa, o que vai dar uma caixa? Uma caixa daquela pode ter custado uma árvore ou duas árvores, dependendo do tamanho. Então, a partir do momento que ela destina para a reciclagem, ela já evita de prejudicar um pouco mais o meio ambiente, porque não é só uma árvore, é energia, é água, é produtos químicos. Precisa para ser transformado, não só o papelão, mas as garvapete, o plástico, que hoje em dia é uma... que futuramente para a gente vai ser muito difícil. Até nos oceanos já tem gotículas de plástico e o cientista diz que não vai ser bom no futuro. Então, é assim, às vezes a pessoa não valoriza. Ah, é só uma sacolinha, vou jogar fora. Mas essa sacolinha, ela vai juntar com outras sacolinhas, que o outro vai jogar, que o outro vai jogar, quando vê são muitas sacolinhas. Então, a reciclagem, ela ajuda a preservar o meio ambiente, porque ela tira aquele material e refaz ele novamente, e em vez de fazer mais, ela já economiza naquele ali que ela já fabricou. E é isso, eu acho que a gente, a reciclagem, ela colabora muito para o meio ambiente. E eu fico muito feliz, a Reciclagem Fica muito feliz de poder estar ajudando. A gente está aí há seis anos, né, tentando fazer um bom trabalho. Espero que esteja conseguindo e espero fazer muito mais coisas. Além da cooperativa aqui, Lu, vocês também têm uma parceria, tanto com a ONG aqui no município, e com a própria secretaria do município aqui de Rolim de Moura. Sim, a gente tem, hoje a gente participa das ações da ONG Aruanas, a gente participa das ações da Semadu, da Ecoporé, nas questões ambientais, a gente está sempre ali tentando, porque faz parte das ações que a gente tem que fazer, né. E é muito bom poder ter a parceria, porque quanto mais parcerias você tem, mais você consegue atingir os objetivos. E a participação com a ONG é muito bom, porque eles trabalham exatamente com a preservação. E a gente ajuda na preservação.